Fala, cambada firma! Quem fala é o Vander, então vamos lá para a análise do Realme 6, galera. O aparelho que eu falei pra vocês que é imbatível, mano, no valor dele. Aí, agora pra vocês ver a beleza, hein, galera? Deu uma arrumadinha na iluminação aí, ficou um pouquinho melhor, né? Lindo, galera. Ele tem essa traseira de plástico aí, mas o bicho é lindo. Lindo, 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 tá ligado? Tem as suas quatro câmeras traseiras aí. Câmera muito boa, viu? Gostei muito, tá? Como eu falei, pra categoria do aparelho, ele entrega e muito, tá? Então, é um aparelho excelente e reitero o que eu falei, galera. Não tô louco, não. Ele é imbatível no valor dele. Aqui é só biometria, né? Ela é tão rápida quanto a do V30 Pro, tá, galera? Muito rápido mesmo. E o seu desbloqueio facial também, que é muito bom. Bem rápido, gostei. Realme tá de parabéns, hein, galera? Só lançando aparelho insano aí, tá? Então, vou trazer um review bem breve aqui pra vocês, pra mostrar mesmo o que eu testei do aparelho e a realidade que ele entrega, tá? Aqui então, como eu falei pra vocês, o corpo dele é de plástico. Aqui na lateral parece metal, parece um alumínio. Botão de vão, botão de ligar. A sua gavetinha, galera, ela suporta ter dois chips e um cartão. O que é muito interessante, né, galera? Isso aqui faz uma diferença do caramba. Lembrando que essa versão é uma versão de oito de RAM e 128. Acho que pra essa versão é a maior. Não tem 256, ou seja, ele vai suportar um chip e... Quer dizer, dois chips e um cartão de memória, galera. Se eu não me engano, expande até 256. Se eu não me engano. Mano, o que é excelente, velho. Muitas pessoas gostam disso, né? Eu não curto entender expansão de memória. Pra mim, vale mais a pena você comprar um aparelho com uma memória gigante e tal. Acho que expansão de memória, na minha opinião, é passado. Aqui eu sou botão de ligar já com a biometria. Não tem nada aqui em cima. Poderia ter um infravermelho, né, galera? Pra ficar mais completão, mas ele já é super completo. Ali, só saída pro fone, que a galera adora. Tem outro microfone ali, saída de som e USB Type-C, carregamento rápido, galera. Com certeza. Na primeira vez que eu carreguei, ele carregou um pouco mais de uma hora. Mas, depois que acho que acostumou, né? Ele carrega em 55 minutos completos, galera. Realmente. Vem um carregador que suporta 30 watts. É uma bateria grande, hein? 4 mil e pouco, mano. Pra carregar em 55 minutos, o carregamento tem que ser insano, tá? Então, aí já mais um ponto para a Realme, tá? Então, já começando com o maior destaque, né? Esses dois destaques que eu dou aqui, que é excelente, que é o carregamento insano e a sua tela 90 Hz. Galera, aqui, desculpa, mas a concorrência chora aí, mano. Aí muitos colocam, né? Ah, o André, o Note 8, qual é melhor que ele? Não é, galera, mas nunca. O Note 8 Pro já é passado perto desse aqui. Se eu não me engano, nem o Note 9S, galera, consegue ser melhor que esse aqui, tá? Tem que colocar os dois aí, lado a lado, pra tá fazendo o teste, tá? Mas eu não tô louco, não, mano. Esse aparelho aqui tá insano. Eu acho que se colocar contra o Note 9S aqui, acho que ele ainda leva vantagem em alguns quesitos, tá? Capaz que o Note 9 Pro seja melhor, mas aí também colocando pra testar. Olha que tela linda. É uma tela 90 Hz, mano. Tela linda, cara. Show de bola. Então, aí alguns falam, pô, Vander, poderia ser AMOLED. Ah, beleza, galera, mais um 90 Hz, eu acho que já consegue, sabe, colocar ali aquele cliente que ele busca uma Sense maior ou umas cores mais verdadeiras, né? Aquele preto, preto, aquele branco, branco e tal. Então, às vezes, ele fica meio indeciso se ele quer uma 90 Hz ou se ele quer os dois, né? Mas sendo um intermediário, eu acho que se eles colocassem uma tela AMOLED aqui, acho que o preço ia subir muito, tá? Então, beleza. Então, o software, galera, mano, a coisa que mais me impressionou também, por ser um software novo, né? Eles usavam a Corelors OS da OPPO e eles colocaram a Realme UI, que é um software excelente, galera. Sinceramente, eu tô usando aqui, eu não encontrei bug algum. Já veio no Android 10, que é outra coisa espetacular, né? Não é aquele sistema que você tem que ficar procurando custom ROM. O mal da custom ROM, galera, que eu sempre falo, a custom ROM, ela nunca vai te entregar a performance de um software de câmera original, mas nunca, entendeu? Ele consegue te colocar uma performance melhor no aparelho, de repente, tirar os bugs e nem toda a custom ROM funciona tudo, mas o software de câmera que a oficial entrega, nenhuma custom ROM vai entregar, na minha opinião. Ah, mas tem a Gcam. Aí de gosto, galera. Eu particularmente não gosto da Gcam, como eu falei. Tentei colocar até aqui, um parceiro aqui do grupo me enviou, mas ficou travando, não funcionou perfeito e eu não gosto, entendeu? Já não gosto de Gcam, né? Imagina quando você tem que ficar mexendo no app pra ele funcionar. Então, já procurei deixar o software dele oficial mesmo, a câmera nativa, pra mostrar a qualidade real. E não é ruim, galera. Sinceramente, para o valor, ele entrega muito, tá? E aquilo, sendo intermediário, até que compensa você tentar instalar uma Gcam pra tirar umas fotos melhores, principalmente nos aparelhos da Xiaomi, né? Agora, no top de linha, aí já acho ridículo. E lembrando que o software de câmera da Realme é melhor que o da Xiaomi, galera, que não é tão difícil ser também, né? Infelizmente, a Xiaomi tem produtos excelentes, mas o software de câmera tem que melhorar e muito, tá? Então, aqui já tá no seu modo escuro, tem vários recursos aqui, galera, é um software simples, só que muito personalizável, tá? É um software muito bacana. Se você mexer nele aqui, você consegue usar vários recursos aqui, é interessante, tem bateria, tem seu modo de economia aí, muito legal também, tal. Depois que eu recebi o aparelho clonar no aplicativo, teve muito, é... teve umas três atualizações, tá? Tem aquele menuzinho que eu mostrei pra vocês aqui na lateral, que você consegue adicionar alguns rápidos que você quer que abra de forma rápida, e aqui esse menu aqui de... pra buscar por letras, né? Que também é muito bacana. Outros aparelhos tem também, se eu não me engano, Samsung, acho que tem isso, tá? Então, em termos de software, quem tá com medo de comprar, eu vejo muitas pessoas perguntando, pô, Vander, e o software de câmera é bom? Sim, galera, o software de câmera é excelente. Eu vou mostrar aqui agora uma coisa que eu não mostrei, tá? A qualidade de vídeo dele, que eu achei excelente. Também na categoria, acho que ninguém bate. O brilho da tela dele é muito bom também, na claridade também fica bacana. Claridade do sol, tá? O pixels por polegada, se eu não me engano, na categoria dele, é um dos maiores também, tá? Então, eu vou mostrar aqui a qualidade de vídeo já com um somzinho, pra vocês observarem aí. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e você vê que o ele busca e fixa muito rápido tá o sinal do gps parabéns para mim já tá aqui sua referência no antuto né galera como eu falei para vocês pode fazer 260 170 aí é só uma referência mas é o rio o rio g90t ele é nervoso galera bicho é monstro velho roda tudo agora vou jogar pubg também tá nele é para mostrar aí galera pede bastante né ou pubg ou cold né os dois são bem pesados né e o pubg é acho que eu ia ter o code ele roda mais fácil no outro do que o pubg cara para mim seja rodar ele no modo máximo na essência do aparelho é mais difícil então tá mostrando aqui o pubg nele rodando tá para vocês avaliar esse é o modo gamer dele galera que eu acho que eu não havia mostrado no unboxing tá aqui você consegue configurar tudo você consegue deixar na performance extrema aqui ó modo de competição modo balanceado e tal entendeu você consegue aprimorar também o sinal do wi-fi e bloquear chamadas e banners que para mim é o essencial galera imagina você tá jogando ali todo concentrado alguém te liga ou manda mensagem pensa no áudio que dá então só de ter isso aqui já uma mão na roda para o big mobile ó como tá abrindo aqui falar tá vendo ó já libera espaço tal aí você puxando aqui alau ele coloca ali mais coisas que você pode configurar ali tá vendo que é muito bacana galera isso aí beleza dá um corte aqui para não demorar tanto o vídeo ele abre rapidão viu não é aquele aparelho que demora para abrir não entendeu aí galera como ele reconhece os gráficos ó igualzinho mano processador potente ó outra hdr que é o máximo modo realista e o vídeo no máximo ali ó entendeu então mano tranquilo não tem o que falar tá aí galera tocar em um lugar aqui parece que já tem um cara na frente que ele vai matar que eu não sei jogar tô ferrado mano certeza que eu vou morrer galera e tem um cara aqui mano se não for boot se não for boot ele vai matar mano ó errou mano corre bernie aqui é aqui é bom choque e matar ele e será que era boot galera o cara era horrível mesmo eu quero horrível não cara eu era boot sei lá e se eu jogar isso aqui não mano todo torto Então é isso aí galera Vai só mostrar pra vocês minha macense O negócio roda liso, liso, liso Olha os gráficos Você vê que é um gráfico bem bacana Olha o céu Certo? Então é isso aí Então tá aí galera rodando PUBG lindamente E aqui vamos pra sua câmera Que também não deixa a desejar Galera, é uma câmera excelente Aqui então nós temos a sua principal Uma câmera de 64 megapixels Com abertura f1.8 Temos uma câmera de 8 megapixels Ultra grande e angular Temos uma de 2 A sua câmera macro e seu deep sensor Galera, é uma câmera muito bacana Vou falar pra vocês que não fiquei decepcionado não Só as fotos noturnas Que com o X50 Pro Ele puxa um pouco pra que ele tome amarelado Mas não é horrível não É uma câmera boa O software de câmera Entendeu deles Eu achei muito bom Né? Lógico A lente não vai fazer milagre Mas o software de câmera é bom sim Não é ruim não Tá? Então fotos de dia Você vai tirar fotos excelentes Tá? O modo retrato dele é muito bom Então a filmagem também Acho que na resolução Full HD Fica excelente A filmagem no 4K é decepcionante Como eu falei Até agora não chegou a atualização Não sei se vai chegar pra estar melhorando Tá? Lembrando que é um intermediário Né galera? Difícilmente você ver um intermediário Filmar com excelência no 4K E essa frontal tem 16 megapixels Que também é boa Tá? Não é ruim não Consegue tirar fotos boas sim Tá? E como eu falei Estamos falando de um intermediário Galera Então Pra ser desse nível Ele entrega muito Tá? Então tá aí Eu mostrei né Um unboxing bastante Falei bastante da câmera também E tem o seu modo noite Que é bom galera Não é Se você for comparar com o Huawei É decepcionante a comparação Tá? Mas consegue até Fazer um trabalhinho ali Sabe? Dependendo da situação Tá? Mas dependendo do modo Vai ficar com bastante ruído a noite Tá? Grande ocular Então a noite esquece Vai ficar com bastante ruído Beleza? Então é isso aí Dá uma olhada aí Nas fotos e vídeos Pra você Dá uma olhada aí Nas fotos e vídeos Dá uma olhada aí Nas fotos e vídeos Debt is inside of my house Baby, tell me you're surprised Tá aí galera, agora é a vez do... Nossa, o sol tá feio mano É a vez do Realme 6 Teste aí de estabilização de vídeo mano HD a 30 fps, tá? Nossa, o sol aqui hoje tá da hora mano Ó o carrão aí galera Ó Top hein Só magnata, deve ser youtuber mano Tá aqui galera, agora o modo HD a 60 Tá? Mano, tava parecendo que tem estabilização em tudo aqui cara Fala pra vocês galera, esse Rui Almi 6 aqui tá? Ele tá armando, ó, filé ó Que aparelho cara Gostei mano Ó aqui é o Full HD a 30 tá? Tá sem a... A cuja aqui super estabilização Não ativei, vou ativar daqui a pouco, tá? Então aqui Full HD a 30, normal Aqui ó, aqui é Full HD com a ultra estabilização Vem se vocês conseguem notar aí muita diferença Outra estabilização galera E tem a ultra máxima elevada a quadrada estabilização Que eu vou pôr agora Agora sim ó, é com essa ultra máxima estabilização Será que faz muita diferença? Lembrando, filmando sempre na mão, tá? Ih caramba, o sol sumiu, ficou frio agora Parece que é bacana hein galera Parece que é top Galera, Full HD a 30 Grande angular Tá bem bacana hein Parece que tem uma estabilização legal Full HD a 30 tá? Full HD a 60 Full HD a 60 galera Normal, sem a super estabilização Trocando rápido tá? Pro vídeo não ficar gigantesco Alterar já pra Full HD com a super estabilização Full HD a 60 aqui tá galera É, não suporta a super estabilização Super estabilização é só Full HD a 30 Tá? Então tá aí ó, Full HD a 60 FPS Agora vou alterar pra 4K Então tá aí galera, 4K Pelo jeito é igual o X50 Pro mano Cai a estabilização E ele não tem super estabilização Nesse modo aqui Não tem Mais ou menos igual o X50 Pro né Gostei pra caramba cara Da filmagem HD e Full HD Com a super estabilização Ficou muito show Já a 60 e a 4K Não fica tanto né Pelo menos enxergando aqui Fechou? Então esse foi o teste de câmera Então é isso aí galera Essa foi a análise aí do Rui Almi 6 tá? Como eu falei pra vocês Pra mim eu não vejo o concorrente Tá? Direto pra ele Se tiver aparelho melhor Vai ser na faixa de preço maior Falando do Huawei P40 Lite Teria que tá pegando pra testar tá? Creio que em câmeras o Huawei possa bater Mas o resto eu não sei Entendeu? Mas só dele ter essa tela aqui 90 Hz galera Já chega a ser piada E ele é resistente a respingos tá? Não é prova d'água Mas é resistente a respingos sim E você vê como que a tela é linda né mano? Achei é 405 pixels por polegada tá? Então galera Você tem aqui nele o que? Você tem um aparelho com processador Com uma performance muito boa Vai rodar praticamente tudo Você tem uma tela 90 Hz Que é o maior que está aqui Você tem um carregamento insano de 30 watts Você tem uma bateria de 4.300 Que dura o dia inteiro tranquilamente A não ser que você faça aquele uso extremo Do aparelho tá? Você tem um aparelho com design lindo Tá? E câmeras boas Entendeu? Então galera É como eu falei A única coisa que faltou nesse aparelho aqui Pra ele ficar show É infravermelho cara De resto O aparelho é fantástico E um software muito decente galera Você não encontra bugs nesse aparelho cara Se encontraram aí me fala Porque eu não vi bug algum Nesse aparelho Beleza? Então é isso Quem gostou me dá aquela curtida Se inscreva no canal E aí o próximo unboxing Vai ser do Xiaomi Mi 10 Galera Tão esperado o Mi 10 Vamos ver se ele é tudo isso mesmo Tamo junto Abraço Tchau Tchau Tchau